Boa noite, obrigado pela simpatia e audiência. Angola vota pela paz, democracia e desenvolvimento. É o lema das eleições gerais deste ano. Em maio próximo, o Presidente da República, João Lourenço, deverá marcar e convocar os angolanos para votarem em agosto. O lema das eleições foi aprovado na sexta-feira passada, 11 de fevereiro, pelo plenário da Comissão Nacional Eleitoral. Para além do slogan pela paz, democracia e desenvolvimento, a CNE abordou também a prestação de informações sobre os concursos públicos do transporte e da logística eleitoral, a aquisição da solução tecnológica e também a logística eleitoral. O concurso para a prestação de serviços tecnológicos foi ganho pela empresa espanhola Indra, que já tem contrato com a CNE. A Indra já fez o mesmo serviço nas eleições de 2017, mas nada melhor do que ouvir o porta-vaz da CNE. A esse respeito, apreciou e aprovou o slogan das eleições gerais de 2022. Hoje foi aprovado o lema para as eleições de 2022. Este lema é, eleições gerais de 2022, vota pela paz, democracia e desenvolvimento. Relativamente ao concurso para a transportação da logística, das quatro propostas apresentadas, portanto, no ato público, uma proposta foi eliminada pelas mesmas razões da proposta do outro concurso, por igualmente ter colocado elementos de identificação da empresa no envolcro que contém as propostas que, nos termos da lei, não deve ter nenhuma referência do concorrente. Seis empresas adquiriram o caderno de encargos deste concurso, tendo o ato apresentado propostas. Analisadas, portanto, realizado o ato público, igualmente nos termos em que a lei dos contratos públicos determina, relacionado com o concurso para a aquisição da solução tecnológica e logística eleitoral, somente, portanto, como foi referido, duas entidades apresentaram propostas, sendo que uma delas foi eliminada, à partida, por violação das regras constantes do procedimento do concurso. O Lucas Quilundo, porta-voz da CNE, quando falava à imprensa no final do encontro de sexta-feira passada, a CNE recebeu, como ouvimos, duas propostas para a aquisição da solução tecnológica, uma da Smartmatic e outra da Indra. A Smart foi eliminada do concurso por ter violado as regras do concurso e a lei dos contratos públicos. Quanto ao concurso para a transportação da logística eleitoral, houve quatro propostas, duas foram eliminadas por terem violado as regras do concurso e a lei dos contratos públicos. Entre as duas admitidas ao concurso para transportar a logística eleitoral, foi aprovada a do consórcio KPMP-LTI. Vamos, naturalmente, ao debate com o Lourinho Vieira, do MPLA, Nelite Quico e da UNIT, e Mídio Fernando é jornalista e comentador político e José Paquice Mendonça, académico e também comentador político. O lema ou a divisa das eleições deste ano, como já disse, é o tema do nosso debate. Angola vota pela paz, democracia e desenvolvimento. É uma boa divisa para estas quintas eleições gerais, professor Paquice Mendonça. Primeiro, boa noite aos colegas do painel e aos nossos telespectadores, que de fato constituem a razão da nossa presença aqui. E também boa noite ao nosso moderador, a Mica Xavier. Bem, a pergunta que me faz diretamente, relacionada à questão das eleições, de fato, que se avizinham de 2022, eu penso que devíamos todos nós trabalhar no sentido que, de fato, estas eleições se realizem, portanto, com uma boa harmonia, com um bom entendimento e que, de fato, se tornem como se fosse uma festa para todos os angolanos. Exatamente, nós tivemos uma interrupção longa desde as primeiras eleições geralizadas em 1992, só viemos a ter de novo e tomarmos o ciclo normal de reação das eleições livres a partir de 2008. E, para tal, tanto tomado o ciclo normal de reação das eleições, que é exatamente o exercício de um direito fundamental de cada cidadão, o exercício do direito fundamental da democracia, para que, de fato, cada um participe na eleição daqueles que podem dirigir os distintos do nosso país, eu acho que é o momento de convidar todo cidadão para que se torne, de fato, cada um um ator decisivo na concretação deste desiderato que é muito importante para o nosso país, para o nosso povo. Muito obrigado. Emílio, Fernando, a mesma questão. É uma boa divisa para 2022? Não me parece que poderia ter sido, poderia ser diferente. A ideia é transmitir tranquilidade, paz, desenvolvimento, e eu acho que uma divisa não poderia ser de uma outra forma, muito menos nestas circunstâncias. Estamos perante um ato eleitoral que se avizinha muito, muito, muito importante. Parece-me a mim que o mais importante ainda do que essas divisas é saber como é que nós todos vamos reagir a estas eleições. Ou seja, começar pelos dirigentes partidários, como é que vão reagir no ato eleitoral, propriamente dito, e antes das eleições, e, no fundo, nós todos. Porque, por exemplo, eu ouço falar muito de uma grande tensão que existe em relação a estas eleições. A mim não me parece que haja uma grande tensão, de facto. Eu acho que há um debate muito aceso, e deve ser, e deve acontecer que seja aceso. E eu acho que existe uma tensão, sim, uma tensão social, uma tensão devido aos nossos problemas que nós temos, uma tensão política, não vejo que possa, de alguma forma, prejudicar as eleições. Mas é muito importante que o ato eleitoral decorra dentro da normalidade, que seja completamente pacífico, e eu acredito que sim, até porque nós, eu desconfio que vai ser o mais representativo, ou vai ser, digamos que eu acho que nunca teremos umas eleições, ou nunca tivemos umas eleições tão participativas como estas que vamos ter este ano. Estou mesmo convencido disso. O que eu espero é que as coisas corram todas muito bem, é no registro, no recenseamento, que eu acho que o grande problema que nós vamos passar, é no recenseamento. Eu, por exemplo, na minha rádio tenho sempre relatos de muitos problemas que há com o recenseamento, a internet não funciona, os BOAPs estão com grandes dificuldades, e eu acho que a grande mobilização que tem que ser feita, não é propriamente nós que vamos votar, mas é de quem está a organizar isto para que as coisas corram, de facto, muito bem. E isso era muito importante. Obrigado, Nelly Tequico. E qual é a expectativa da UNITO em função deste lema, pela paz, pela democracia e pelo desenvolvimento, a divisa das eleições de 2022? Bem, primeiro agradecer o convite, saudar os colegas do painel, e a todos que nos acompanham, dizer que o lema é sugestivo, paz, todos nós queremos paz, a paz é o sentido de estar, tranquilidade, não haja perturbação durante o processo. O que eu acho que nós podemos eventualmente discutir é o papel dos atores, os envolventes, se as suas ações vão corresponder ao que a Sénia propõe. Isto é que é o grande problema. Eu estou ainda na paz. A paz é sempre construída pelos políticos, membros da sociedade civil, igrejas, discursos, enfim. E a pergunta que eu coloco, pelo menos este ano, eu acho que já mudamos ligeiramente. As lideranças políticas alteraram o seu discurso político. Já é um discurso mais para a competição política, e eu quero mesmo me referir, por exemplo, ao discurso do presidente do MP lá no Kando Kubango, que acompanhei, alterou bastante o tom e a forma como dirigiu-se, mas deve ser este o discurso. Bastou ver, depois do presidente do MP lá discursar, outras lideranças do país, ao nível das províncias, alteraram o discurso. Significa que é uma cadeia de comando, e essa vai até as bases. Influencia na intolerância ou tolerância do ambiente político. Por isso, prefiro ver. A Sénia propõe-nos, enquanto políticos, a pautarmos por uma conduta de paz. Democracia. A democracia também depende dos atores, das envolventes. Estará a imprensa preparada para cumprir o seu papel? A TVZIMP está preparada, que hoje é um órgão público. Vai continuar a ter nos seus painéis analistas que promovem a discórdia nacional? É uma pergunta que eu faço. A TVZIMP está pronta para fazer o seu papel? A Rádio Nacional, o Jornal da Angola. Os tribunais estão prontos para despir-se da sua tendência partidária? Isso é promoção de democracia. Não se pode falar de democracia quando temos uma imprensa partidarizada, quando temos tribunais que servem a um determinado partido. Estarão os atores preparados? São perguntas que eu faço. Desenvolvimento. Eu não diria propriamente, eu aqui já não posso concordar com o lema a respeito. Eu talvez diria desenvolvimento humano ou desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento é sentido lato. Eu não posso aceitar que nos próximos cinco anos nós vamos ter desenvolvimento no sentido lato quando temos problemas primários no país. quando estamos a nos debater com problemas de fome, quando temos produtos agrícolas aqui na Kisama que não conseguem ser escoados, da Kisama para o município de Kisama para o município sede de Luanda, portanto a capital. Quando temos gente a morrer nos hospitais, já não posso aceitar desenvolvimento no sentido lato. Talvez desenvolvimento sustentável ou desenvolvimento humano. Portanto, mais respeito. Como introdução é o que eu tenho. Obrigado, Lourinho Vieira. Qual é o seu comentário? O MPLA está preparado. Corresponde à expectativa do Partido Militar este lema? Eu penso que sim. Eu penso que nesta matéria estamos todos de acordo relativamente aos colegas de painel. E é necessário que referir que temos aqui duas dimensões. Uma dimensão projetiva deste lema que nos remete para o futuro. E essa dimensão projetiva pode ser compreendida no sentido de que sempre que um cidadão, um partido político, um eleitor, exerce o seu direito de voto, ele transporta neste ato um sentimento de paz, um sentimento de tolerância, um sentimento de harmonia. Por isso, olhar para este processo eleitoral que se avizinha e acreditar que é um processo que nos poderá levar para um, para, para, para uma situação de, de intolerância ou para uma situação de, de uma detonada crise, não é este o desejo de qualquer angolano. Não é este o desejo de qualquer angolano. Acredito que não é o desejo do partido que neste momento governa, que é o MPLA. A dimensão, a dimensão de continuidade, que é a segunda dimensão deste lema, é tributária de que a paz é um processo que se constrói continuamente. E esse processo de construção da paz, não é um processo, tal como o conceito diz, o processo não é, um processo não está acabado, é um projeto, é um projeto que se renova continuamente. E nós não podemos viver sem paz, quer queiramos que não, aliás, ninguém pensa nisso. Então está a lógica de continuidade. O segundo aspecto da lógica de continuidade é que nós somos todos aprendizes de democracia. Nenhum é mais democrata do que o outro. Embora as pessoas não aceitem esta realidade, mas estamos todos num processo de aprendizagem. E o processo de aprendizagem é ciclo e contínuo, inscreve-se numa lógica de sistematicidade. Então, neste conjunto, o lema também enquadra-se perfeitamente dentro desta perspectiva de melhorarmos a nossa democracia. E nós temos que melhorá-la à medida que o tempo vai passando. À medida que vamos realizando novos pleitos eleitorais, nós temos essa ideia de melhorar a democracia. Finalmente, a ideia do desenvolvimento. O desenvolvimento, quer numa perspectiva humana, de desenvolvimento humano, quer numa perspectiva de crescimento econômico, quer numa ideia da sustentabilidade, também é uma ideia de projeto. Também uma ideia de projeto. É evidente que em cinco anos nós não vamos desenvolver o país tal como queremos, porque é um processo extremamente complicado e contínuo que se projeta e se processa não só na entrega dos políticos, mas também na entrega do cidadão comum, no desenvolvimento de um sistema educativo forte. Porque nós precisamos de instituições fortes, precisamos de um sistema educativo forte, necessitamos de cidadãos que saibam questionar a realidade política, a realidade sociológica e histórica do país. E penso que nesta matéria estamos todos num processo, quer da construção da paz, quer da sua edificação, quer da construção da democracia, quer da projeção para o desenvolvimento. Bom, nós estamos a celebrar 30 anos de eleições democráticas desde a primeira em 1992, ainda que com a interregno que tivemos, porque as segundas foram em 2008, e 20 anos de paz, porque vamos celebrar este ano, 4 de abril, 20 anos de paz com o calar das armas, outras armas surgem mais suaves para o desenvolvimento harmonioso do país. Pergunta para que isso, Mendoza, se reconhece que a sociedade está mais madura, logo mais exigente, o que vai fazer com que estas eleições sejam também as mais reinhidas, as mais disputadas no nosso país? Amigo, eu penso que sim, eu penso que sim, porque afinal de contas as pessoas evoluem de acordo com o tempo, conforme o tempo vai passando. Conforme eu dizia há pouco o doutor Laurindo, nós todos estamos numa fase de experiência, de aprendizagem dos elementos democráticos, portanto, dos elementos que conseguem exatamente a própria democracia multipartidária que estamos a viver agora. Se tivermos em conta em 1992, a participação foi aquela tal massiva de muita gente, mas é verdade, os conhecimentos propriamente de o que significa essa democracia, poucos de fato tinham maturidade ou conhecimento profundo sobre esse fenômeno da democracia multipartidária que agora se vive no nosso país. Ora bem, eu queria tocar de fato no aspecto que o amigo acabou de referir no fim, para dizer que vamos comemorar 20 anos da paz, apesar de termos começado há 30 anos atrás a realizar processos eleitorais, é esse elemento onde eu queria ter em primeiro lugar para que de fato não basta nós falarmos de boca para fora essa questão relacionada com a questão da paz. A paz é um processo que teve início em 2020, em 2012 aliás, é um processo que tem que continuar a ser consolidado. Você tem início em 92? Não, em 2002, que estou a me referir em 2002. A paz verdadeira foi em 2002. eu penso que... Eu penso... Portanto, é este elemento... É este elemento que deve-se ter muito cuidado e eu, pela experiência que tenho e pela idade que tenho daquilo que eu já vi das primeiras eleições, ou seja, a partir da nossa independência em 1975, que eu já tenho uma idade favorável para refletir e analisar e ver. E depois em 92, e ultimamente, depois da interrupção que houve, e depois da paz em 2002, é possível, de fato, os atores políticos, os religiosos, os fazedores de opinião aqui no nosso país, a sociedade civil, de fato, cuidemos exatamente esta chama que é muito importante que é a paz. Tem que se ter muito cuidado e eu acompanhei esta semana, semana a fim, uma entrevista feita pela televisão TV Zimbo ao arcebispo Daouila, o Dom Beling, Gabriel Beling, sinceramente, eu gostaria que os políticos e mesmo os religiosos deviam se inspirar naquilo que ele acabou de dizer. Portanto, os políticos devem, nesse momento, da pré-campanha e campanha, preocupar-se em organizar os programas que pensam de governação caso ele ganhe as eleições. Portanto, isto é que deve ser o mais importante. não devemos continuar sempre aqui a levantar problemas do passado. Não tem sentido. Já se sabe que a Angola há fome, já se sabe que há problema de crise econômica. Deixa presente no passado. Doutora, por favor, gostaria que me deixasse concluir porque quando você falou, não tem interrompido. Então, respeitemos uns aos outros. Isso é importante. Portanto, já se sabe que há problema de fome, há problema da crise econômica, há outros problemas, estradas, não conta. Eu penso que hoje o que deve contar é, nós todos sabemos os problemas que o país tem. é exatamente cada concorrente apresentar propostas credíveis, programas concretos. O que ele pensa fazer para exatamente resolver esse problema que normalmente estamos a viver? Para que, de fato, o eleitorado possa analisar, o cidadão angolano possa analisar qual é o programa que, naturalmente, ele pode confiar e para tal votar. Que vai ser, de fato, o resultado que vamos depois ter em agosto do ano em curso que será o momento que vai ser as primeiras eleições. Agora, estar aqui, portanto, numa retórica constante, toda hora, dizer o que não está nada bem, enfim, quer dizer, não tem sentido isso. Nós temos que pautar todos nós, unidos, apresentar propostas que possam contribuir, porque também não acredito que o governo não tenha estado a fazer nada, não é verdade, temos que ser um pouco mais realistas. E eu vou tocar já mesmo no problema que se fala da questão da imprensa. Aqui há pouco o senhor deputado Nelito aqui colocou uma questão muito importante, se a TV Eximbo está preparada para, de fato, fazer uma cobertura assim, imparcial, estar aqui analistas que podem comentar que só a favor do governo, não é verdade, o exemplo está aqui, está aqui o doutor Laurindo que representa o MPLA, está aqui ele, o doutor Equipe que representa a Unita. Então está-se fazendo aqui o cruzamento de ideias, o ponto de vista de cada um, eu penso que a pluralidade é esta. Já há um tempo atrás também tem estado aqui o deputado Adriano Sapingala, esse senhor, cruza-se aqui ideias. Então eu penso que a democracia é nesse sentido. Portanto, respeitando a opinião do outro, mas apresentando as suas ideias como devem ser e de forma pacífica. O que também os angolanos devem ter em conta deve-se saber mesmo de uma vez por toda que o problema da violência gera violência e o poder não se conquista através de violência. As arruasas, segundo o que vamos a pautar, por sempre a questão das arruasas, não vamos para o lado nenhum. Aliás, foi a violência que nos levou de 1975 até hoje e que naturalmente nada se resolveu para conseguir o poder através da violência. Não é possível. Portanto, é preciso ter uma dessa noção, essa maturidade. Os políticos devem ter essa maturidade, fazer com que coloquem os seus programas e deixem o povo escolher. Obrigado, Nalita Cuco. A mesma pergunta, a opinião pública e publicada tem sublinhado que admitir que vamos ser das mais disputadas eleições de sempre, desde 1992. É também desta, partilha desta opinião? Sim, eu partilho desta opinião porque vivo isso todos os dias e quem está no campo consegue perceber que as pessoas estão interessadas em participar neste processo para mudar alguma coisa no país e isso torna essas eleições disputadas e vai depender do árbitro, a sabedoria de quem for o árbitro para saber dar o que é de César a César e o que é de Deus a Deus. Vai depender muito do árbitro. Por isso é que eu digo que não basta um... Qual é o árbitro preferido e desejável para estas eleições? Eu não costumo chorar pelo leite derramado. Eu acho que as pessoas têm que assumir as suas responsabilidades. Estão perante... Estão a conduzir um processo que vai determinar o futuro deste país. E tem que haver responsabilidade. quem está lá tem que ter responsabilidade no sentido de saber que isso vai definir o futuro deste país. Eu vou trazer uma narrativa ligeiramente diferente e é para responder também um bocado o professor Paquice. O professor Paquice diz que o problema das estradas, fome e outros é do passado, não é? Isso é presente. Isso é presente. Já se conhece. Quem quer governar tem que diagnosticar o país. Depois de fazer o diagnóstico apresenta soluções. Isso é inevitável. E quem quer conquistar o poder em toda parte do mundo, isso é política, entendo que acadêmico talvez tenha esta narrativa por ser acadêmico, tem que explorar os erros de quem está no governo. Isso é normal. Nem vale a pena pensar que isso é coisa de outro mundo. Não é. Agora, também há um erro que se comete. Quem governa comete um erro e os acadêmicos não ajudam. São discursos como o que acabei de ouvir aqui que também não ajudam quem está a governar a compreender os problemas do país. Pensar que há quem instrumentaliza arruaças é um erro crasso. É porque não se conhece o país onde se vive. Não se conhece os mocecas de Luanda. Só pode. Não se conhece os mocecas da Huila, enfim, deste país a fundo. A miséria é tão grande que um cidadão que não tem o pequeno almoço, não tem o almoço, não tem o jantar, não tem como levar o seu filho no hospital, esse cidadão não tem nada a perder, não tem noção do sentido vida. É preciso dizer isso ao presidente. Quando se vem aqui tentar passar uma ideia que alguém promove a ruaça, que alguém leva o povo para a rua, eu penso que isso não ajuda quem governa. É preciso dizer ao senhor presidente da República que para a condução e penso que é honesto reconhecer que tem sido feito um esforço para minimizar os problemas, é misto reconhecer, porque não se pode ir a uma eleição com fome. Não, não há clima de paz, a paz também é na panela. É o que eu penso agora, esta narrativa é completamente errada. Ninguém quer alcançar o poder pela via da rua, é preciso que isso fique claro. Quem vai alcançar o poder pela via da rua? Como? Com esse exército todo que existe neste país. Será que é possível acreditar nisso? Eu sinceramente não acredito. Agora, também é preciso dizer a quem está no poder e a conduzir eleições às eleições, o processo eleitoral ou o árbitro, que quando se faz fraude está-se a subverter à vontade popular. Estamos esperando um golpe de Estado. É preciso que com coragem as pessoas digam isso. Quem subverte à vontade popular? Porque quando estamos a ir para uma eleição, devolve-se o poder ao povo e o povo confere legitimidade a um novo ente e se você subverte à vontade popular está perante um golpe de Estado. É preciso que se diga com coragem. Então não vale a pena olhar só para um lado e para outro. E não vale a pena falar de paz na lógica de um lado aceitar tudo. É um erro. É preciso reconhecer que num panorama político cada partido, cada igreja representa alguma coisa. E se representa alguma coisa, vamos dialogar, vamos criar um clima saudável. Certo. Emílio Fernando, o papel da comunicação social nestas eleições será diferente das eleições anteriores? Eu acho que não. Nós estamos em momentos muito importantes e há fatores que modificam um pouco o panorama do que foram as eleições anteriores. O primeiro é que nós hoje temos uma comunicação social que está muito mais restringida porque não há, até porque alguma parte da comunicação social foi aglutinada por situações em que nós vivemos, não tem, não é a privada que nós conhecemos e, portanto, a outra comunicação social que mais solta, que eu posso chamar-lhe mais solta, as rádios e os jornais, que também já são poucos, até por causa da crise económica, vão cumprir com o papel que lhes compete. E aí eu não tenho qualquer dúvida sobre isso. Eu, as minhas preocupações em relação às eleições não passam propriamente pela comunicação social, passam um pouco mais pela televisão do Estado, pela TPA, até porque eu acho que a TV Zimbo não pode estar no mesmo pacote da TPA por todas as razões que nós sabemos e como conseguimos provar aqui, aqui na TV Zimbo, ainda conseguimos fazer debates interessantes e que não são todos da mesma linha vermelho e preto. Pronto. E eu acho que o papel mais importante aqui que é feito é, nós tentamos perceber que estamos num momento muito importante por uma razão também muito simples. Há uns fatores externos que foi, externos não, são internos de facto em Angola, que é o próprio Presidente da República ter lançado esta ideia de que nós podemos falar mais, criticar mais, uma abertura que ele fez quando foi eleito. Não sei se na prática de facto isso aconteceu porque depois houve outros fenómenos que entretanto reduziram um bocado isso. Temos o fenómeno de Alberto Costa Júnior que veio mobilizar muito o eleitorado e não devemos desprezar este momento porque esse vai ser um dos momentos decisivos porque ele de facto consegue mobilizar pelo menos a atenção da comunicação social e pelo menos a atenção das pessoas. As minhas preocupações aqui, como diz o Nelly Tecquic e eu concordo com ele, é muito difícil fazer eleições com... As eleições vão decorrer normais, eu acho, vão ser pacíficas, também acho, mas é muito difícil fazer eleições quando as pessoas de facto têm fome e há um clima de tensão que nós deveríamos ter algum cuidado porque isso pode de alguma forma afetar. Esta ideia, eu posso-vos contar que há pouco tempo um dos motoristas da minha rádio, por exemplo, assistiu a uma cena de violência contra a polícia em que alguém enfrentava a polícia e dizia podem matar à vontade porque eu já não tenho nada a perder. Este tipo de expressão, este desespero das pessoas é que os políticos devem tomar um pouco, devem tomar atenção, uma atenção muito séria porque isso sim, isso pode afetar de facto os resultados e pode afetar, pode também mobilizar muito mais pessoas mas também pode afetar os resultados porque de facto nós estamos numa situação, estamos numa situação muito complicada e hoje, eu estou a ver, ouvi coisas aqui sobre melhorar a democracia, temos que aprender um pouco a democracia, eu não sei o que é que mais pode-se aprender da democracia, nós já temos 20 anos de processo democrático, há pessoas que quando nós, quando nós passávamos o período de guerra que nem sequer eram nascidas e que hoje vão votar, é bom nós sabermos isto, não sabem o que é isso da guerra, da violência e das confusões que houve antes de 2000, a não ser pelos relatos que contam das famílias ou que lê nos jornais, e esta população jovem, esta população jovem, eu acho que está mobilizada politicamente, acho que sabe o que é que é a democracia, sabe o que é que quer e sobretudo sabe o que não quer, e esta parte do saber que não quer é que vai afastar, quer dizer, vai complicar um pouco os cálculos dos partidos nesta contagem das eleições, e eu acho que o mais importante, além de saber os programas dos partidos, que eu estou à espera de saber, porque também eu de facto não sei, por exemplo, eu falo de política muitas vezes e dirijo uma rádio e eu não sei quais são os programas dos partidos porque também não chegam, tirando um ou outro alguns dados importantes, falam que são democracia, que querem a paz, mas eu não conheço nenhum partido que não fale que seja democracia e querem a paz. Eu gostava é que os partidos me respondessem a esta pergunta. Independentemente dos resultados eleitorais, quem for o vencedor, os dois principais partidos no caso, vão aceitar os resultados ou não? Isto parece-me que é muitíssimo importante para a tal tranquilidade que nós queremos, estamos aqui a falar. Creio que esta resposta só em agosto depois de serem publicados os resultados. Mas podem dizer se aceitam, podem já dizer se estão disponíveis a aceitar uma derrota ou independentemente dos resultados. E colocarei esta pergunta mais adiante. Professor Lorindo Vieira, as preocupações levantadas por Nelito e Cuicui são objetivas? Antes de responder a sua questão ou de dirigir umas questões expostas pelo deputado Nelito e Cuicui de só dizer que o processo de aprendizagem é contínuo, não se deve impor nenhum obstáculo ao processo de aprendizagem. Pensar que já não se aprende porque temos 20 anos de democracia é um erro. Se nós olharmos para os Estados Unidos da América, tem uma democracia, muitas vezes nós pensamos que ela está solidificada, mas não está. Vimos nas eleições passadas o que aconteceu e nós só temos 20 anos de democracia. Então, há que continuar a aprender. Eu, pelo menos, revejo esta situação. Mas o que é que significa aprender a democracia? O que é que significa? Vamos ensinar as pessoas como é que funciona a democracia? A dimensão paraxiológica, os atos, aquilo que nós fazemos, aquilo que acontece no Parlamento. Falou, e muito bem, que há fome e isso pode, muitas vezes, condicionar alguns processos. E é verdade. Sabe por quê? Porque a fome acaba por ter uma dimensão muito onobilizante a nível da consciência. Quem tem fome não pensa. se pensa apenas naquilo que ele quer obter imediatamente para poder sobreviver. Pode acontecer dois casos. Tenho fome, vou votar, vou votar revoltado. Portanto, logo voto não no Partido do Poder porque estou com fome. Ou, se tenho fome, nem vou votar. Porque nem tenho forças se calhar para me levantar para ir votar. Aí estamos a falar de uma fome patológica. Não, não. Mas pode existir. Mas pode existir. Ou se quer disponibilidade mental para isso, doutor. Ou vontade. Posso continuar? Claro. Então, é esta a dimensão da aprendizagem. Esta a dimensão da aprendizagem. Daquilo que passa no Parlamento. Daquilo que nós vemos a nível do Executivo. Das escolas. As nossas escolas também ensinam a democracia. Eu sou professor, o meu colega é professor e nós vemos muitas vezes até em contextos, em disciplinas, que há às vezes assim uma falta do conhecimento. Agora, há aqui uma questão que é muito interessante. O comportamento político das massas não deriva necessariamente dos problemas ideológicos, mas também dos afetos. Porque a política tem cérebro. É necessário olhar para o cérebro da política. E coração. E coração. E coração. Mas, porque muitas vezes as pessoas dizem, bem, tem fome, ele não vai votar porque tem fome. Não. Não. Às vezes ele vota mesmo por ter fome. Por revolta? E como a política tem cérebro, como a política tem cérebro, muitas vezes o que é que acontece no processo eleitoral? As pessoas quando vão votar levam consigo, transportam consigo todo o historial não só da sua vida, mas também dos partidos em que estão filiados. Nós muitas vezes falamos o povo está cansado, mas esse cansaço é psicológico, é uma psicoastania. E o cansaço psicológico não implica dizer que o indivíduo não queira continuar a caminhar. Então, muitas vezes até, e isso os políticos enganam-se muitas vezes nesta dimensão, por pensarem que há estas tragédias sociais e eles, a população, há de votar no sentido contrário. Pode não acontecer. Porque também há o chamado o voto deslocado por vingança em função da história de um determinado partido. E nós temos ouvido muitas vezes e ainda... E a vingança não pode acontecer com a crise? Já é vingança com o passado? Não, Já não pode ser vingança com quem estamos chamados. Os dois lados, não, a dimensão presente e a dimensão futura, mas não, as duas dimensões são presentes. Porque cada um carrega consigo um conjunto de variáveis. Agora, tentando buscar, tentando responder a sua questão, é evidente que quem vive neste país sabe que há fome. dizer que há fome, reconhecer que há doença, que há saúde, que há problemas de saúde, que há problemas de transporte. Isto não é estar contra quem quer que seja. Eu não creio a realidade, a realidade é-me fornecida pelos fenômenos sociais que eu vejo. E nesta matéria, nesta matéria, e o deputado Ecoique teve razão quando diz que é necessário, ou se não foi essa, estou a parafrasear, que quem está na oposição aproveite-se da fragilidade de quem governa. E quem governa deve aproveitar-se também dos pontos positivos que a oposição demonstra para poder melhorar. Isto é como futebol, isto é como desporto. Eu posso não gostar de um atleta, mas tenho que metê-lo a jurar. Porque se ele marca o mérito é meu, enquanto treinador, eu posso mudar a realidade social, não apenas com as minhas ideias, mas também com a ideia de outros atores sociais. Então, o que reserva desta dimensão, para não monopolizar o debate, há toda uma necessidade de mudança. É evidente, em matéria de saúde, em matéria de transportes, em matéria de educação, em matéria de... Por isso é que vamos às eleições. E é no processo eleitoral que as pessoas dizem... está a dizer que há uma necessidade de mudança? A expressão é sua? De mim, então há uma necessidade de mudança, porquê? Não, só por mudar. Estar aqui do lado do empalai, acha que... Não, eu sou daquele... Estou-lhe a pergunta, peço desculpas, mas se é uma pergunta inocente quase. não, mas interpreta o seguinte, todos queremos mudar. Por isso é que é um lema corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Todos queremos mudar. Porquê que vamos continuar a viver nas mesmas situações se nós podemos alterá-las? Porque a vida é feita, a mudança é um processo de continuidade de um ser consciente. Existir significa mudar. Mudar significa melhorar indefinidamente. Já é patológico quando se tem a oportunidade de mudar e não se muda, né? Mas por isso que... É o caso do MPLAB. Está tudo bem, pode ser o caso na sua visão. Sim, sim, sim. Graças a Deus. É o caso do MPLAB. É o caso do MPLAB. É o caso do MPLAB. É só para terminar. Não, já tinha terminado. Não, mas era só para responder a essa questão. Era só para responder a essa questão. As eleições têm essa dimensão de mudança. Sim. Tem. Tem uma oportunidade. De mudança? Tem uma oportunidade para retirar o MPLAB. Como se não puder. Para que isso me engano, sobre a contribuição de todos os atores que vão, naturalmente, participar nestas eleições. A imprensa também vai jogar, naturalmente, o seu papel com isenção, com transparência, com o princípio do contraditório a salvaguardar também estas eleições. Mas perguntava-lhe sobre o papel que a sociedade civil pode desempenhar nestas eleições. Bom, antes de responder diretamente essa pergunta do Amícar, eu queria fazer aqui uma... fazer, de fato, um complemento para que, de fato, nós temos que ter atenção e avaliarmos bem o nosso processo democrático, sobretudo as eleições que foram se realizando já ao longo de muito tempo. Como dizia o doutor Laurindo há pouco, a mudança, nós todos, o que fomos, às vezes, o ano passado ou antepassado, é a mesma forma que nós estamos nesse momento. Portanto, a vida, quando existe, é uma luta constante e isso tem que se fazer. um outro elemento que me preocupa para essas eleições é aquilo que... é o fantasma que levamos consigo em todas as eleições que já se realizaram. É o fantasma da fraude. Nós, desde as primeiras eleições, sempre se fala da questão... Até antes da realização das mesmas eleições, sempre já se fala, já se supõe, já se coloca o problema da existência de fraude, de vai haver fraude, de vai haver fraude. Até quando é que, naturalmente, nós podemos ultrapassar essa situação? É verdade, eu queria buscar... Eu queria, portanto, fiz referência a esse respeito para buscar o seguinte. A própria lei de reação das eleições, no seu artigo, eu não tenho a versão nova com esses novos artigos que foram introduzidos, mas acredito que este artigo não foi nada alterado, que é exatamente o artigo número 108, que fala dos mandatários dos partidos políticos. no processo de apuramento. Por que que, afinal de contas, não se pode aperfeiçoar essa questão dos mandatários dos partidos políticos como a lei confere-lhes o direito de acompanhar todo o processo e o direito de reclamar aquilo que não estiver correto, para que, no fim do escrutínio, os resultados sejam aceitos por todos, conforme o vídeo acabou de fazer aqui uma pergunta. Entre os dois partidos principais, se estarão disponíveis a aceitar os resultados quando forem publicados? este é o problema. Nós não podemos continuar sempre quando perdemos as eleições porque não foram justas e livres. Foram fraudulentas, continuamente foram fraudulentas. Portanto, não pode ser isso. Há uma situação que é preciso também mudar, convergirmos, de fato, em nome da pátria, em nome da nação. É o que aconteceu, por exemplo, em 2010, quando se aprovou a Constituição, hoje agora é vigente. Essa Constituição, quando foi aprovada, penso que nem todos os nossos parlamentares votaram a favor. Mas hoje é o instrumento que serve para buscar todas as questões que podem ocorrer na sociedade que se considerem irregulares. Então, isso não é bom. Uma coisa que a gente não aprova, mas depois, mais tarde, é o que nós nos servimos com ele para, tanto, corrigirmos isto ou condenarmos isto ou aquilo. Não é correto. Agora, indo concretamente à sua pergunta, qual é o papel que a sociedade civil vai desempenhar ou deve desempenhar nessas eleições? muitas vezes, de fato, são os políticos e outros fazedores de opinião que instrumentalizam a sociedade civil. Portanto, neste quadro, eu penso que a sociedade civil é, portanto, um conjunto de organizações que têm conhecimentos suficientes relacionados com a questão da democracia. Eu penso que o papel deles deve ser mesmo, de fato, eu tenho estado a dizer, determinadas vezes que cada país e cada povo tem a sua história. Nós temos a nossa aí diferente de, ademais, outros países que aí temos como vizinhos ou não. Então, olhando pelo nosso historial, pelo historial da nossa democracia, eu penso que a sociedade civil joga um papel muito importante. Se é que, de fato, consciencializar a população propriamente toda para que, de fato, aquilo que tem acontecido nas eleições anteriores não venha exatamente a acontecer. Cada um, cada cidadão, volta em consciência e os atores venham exatamente no fim reconhecer os resultados que saíram das eleições. Temos que retirar exatamente esse fantasma da fraude antecipada constantemente. Nós não podemos dizer que a democracia, só vamos dizer que a democracia correta, bem aplicada, não há fraude, quando nós ganharmos um como uma competição. Não é possível isso. Não é possível. Nós temos que ter quando nós partimos para uma competição. Temos que saber que podemos ganhar como podemos perder. Isto é muito importante. Isto é muito importante. Muito obrigado. Vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo, o debate livre pela paz, democracia e desenvolvimento. Os angolanos vão votar em Augusto. O próximo Presidente da República deverá convocar as eleições em maio. Próximo. Então não saia daí um curto intervalo. Já voltamos. Angola vai votar pela paz, pela democracia e também pelo desenvolvimento nas próximas eleições gerais, as quintas, que vão ter lugar em Augusto deste ano. O assunto foi abordado na passada semana na Comissão Nacional Eleitoral, que abordou também a prestação de informações sobre os concursos públicos, do transporte e da logística eleitoral, a aquisição da solução tecnológica e também a logística eleitoral. Estamos aqui a falar das eleições deste ano, votar pela paz, pela democracia e desenvolvimento e o que os angolanos vão fazer dentro de muito pouco tempo. Para tal, basta que o Presidente da República convoque estas eleições. Estivemos em 92, estivemos em 2008, 2012, 2017 e agora vamos ter em 2022. Pela terceira vez, vamos ter uma votação indireta. O Presidente da República vai ser o cabeça de lista, portanto, de cada um dos partidos que vão concorrer e imediatamente será o chefe de Estado, o cabeça de lista, vencedor, portanto, deste pleito eleitoral. Aqui nos nossos estúdios para abordarmos este assunto temos Laurindo Vieira, vem pelo MPLA, Nelita Cuicchi vem pela UNITA, Emílio Fernando é jornalista e diretor da Rádio Essencial, uma rádio privada, e José Paquice Mendonça, professor e também comentador político. Nelita Cuicchi, a UNITA reclamou sempre, desde 1992, os resultados das eleições. Fê-lo nas últimas eleições, em 2017, de forma muito contundente, a CNE não aceitou nenhuma das reivindicações da UNITA. A UNITA, digamos, se perder as eleições, vai invocar naturalmente a questão da fraude, portanto, é o consenso aqui, pelo menos da bancada, à minha direita, mas a opinião pública também cresceu, amadureceu muito, é mais exigente, acha que será, digamos, muito fácil, é mais difícil convencer a opinião pública sobre o desfecho desfavorável caso a UNITA perca as eleições? Bem, primeiro, agradecer outra vez. É uma suposição. Sim, sim. Dizer que quem trouxe ao debate hoje o elemento de fraude é o professor Mendonça, deve ser ele que está com este trauma de fraude e não propriamente a UNITA. Mas Nelita também falou. Não, não, não. Eu não, hoje não. Eu não, hoje não. Falei da arbitragem. O árbitro. E eu perguntei o que... Dá o que é de César a César e dá o que é de Deus a Deus. É o melhor para estas eleições. Eu não trouxe ainda, ainda não falei sobre a falda neste debate, graças a Deus. Mas vamos ao que interessa. Eu acho que a sociedade está bastante amadurecida. Por isso é que apela-se maior responsabilidade do árbitro. E eu vou trazer dados que levam a UNITA constantemente a denunciar fraudes. O professor falou de mandatários. O mandatário, para estar na CNE ou na Assembleia de Voto, o mandatário, entenda-se, um delegado de lista também é mandatário, tem que ser credenciado pela CNE. A mesma dificuldade, e graças a Deus, hoje, o próprio governo está a destapar a careca, e eu já justifico o porquê, a mesma dificuldade que o cidadão tem hoje de atualizar o seu registro, as máquinas falharem constantemente, é a mesma dificuldade que a UNITA vem tendo para credenciar os seus mandatários. Desde 1992, tive um papel muito ativo nas eleições de 2017. Tivemos dificuldade até 24 horas antes da eleição, não tínhamos credenciais. Primeiro, deram-nos máquinas, avariaram, pediram listas, destruíram as listas. Isto tudo é comportamento de quem quer fazer fraude, de quem quer subverter a vontade popular. Mas, o deslocamento de eleitores, quando se tira um eleitor que mora em Luanda, desloca-se para a Mavinga, é fraude. O que é fraude, afinal? O que é fraude? Não é falsificar, não é tirar um cidadão que mora na Maianga para a Barra do Kwanza. não é defraudar, não é isso. Se existe outro significado, que nos digam. Neste momento, a UNITA tem 95% do país coberto de mandatários. Estou a dizer que a UNITA tem o processo de delegados da lista completo. Se a UNITA tiver uma mesa não coberta, a culpa não será da UNITA. Será efetivamente de quem está a conduzir o processo. nós vamos para o fim do registro e neste momento há dificuldades daquele cidadão que mudou de residência para atualizar o seu cartão de eleitor ou tratar o cartão de munícipe. E como todos nós sabemos, nesta cidade ou neste país em que quase todos não têm casa própria, estão constantemente a mudar de residência. E quem muda de residência tem que atualizar o seu registro. Se o MAD está a criar dificuldades, isso é o quê? Essa dificuldade é insuficiência humana é propositada. O que é que se passa? Estamos ao fim do registro. Vou terminar. Estamos ao fim do registro. Até hoje não colocam brigadas móveis. Por quê? Por que não colocam brigadas móveis? Qual é o problema? Não estarão a preparar já uma fraude. Se eu denunciar isso, é trauma ou é uma constatação? Eu acho que é uma constatação. Doutor... Portanto, nós temos que ter bastante cuidado quando falamos. E o professor Mendonça falou de sociedade civil instrumentalizada. Tem razão, concordo. O que vimos no Ambo neste final de semana é uma sociedade civil instrumentalizada para aplaudir a governação do presidente João Lourenço, que vai ser candidato. Isso é instrumentalização da sociedade civil. e eu estou de acordo consigo, nem vou discutir isso. Termino por aqui. Não é deste sentido. Não, não, não pode ser este sentido, por favor. Não, não foi nada neste sentido. Não pode ser este sentido, por favor. Não, não, doutor... Não pode ser este sentido. Doutor Deito, Deus terminei de ir do mal. Eu disse o seguinte, aqui no painel, que é preciso, que é preciso, quanto ao papel da sociedade civil, é preciso termos em conta que muitas das vezes, de fato, os políticos, portanto, procuram, portanto, instrumentalizar, influenciar até a sociedade civil. Dizem instrumentalizar, é o termo. Não, mas até não é problema, desde que seja no sentido, eu para mim... Então, esse sentido do Ambo já foi bom. Não, não, por favor, assim não podemos nos entender. Desde que seja exatamente no sentido da paz, da tranquilidade, de uma forma cívica, para que a sociedade civil continue com o papel igual. Pode instrumentalizar. Não instrumentalizar, influenciar, para o sentido de paz, portanto, e que as eleições tenham, de fato, lugar, num sentido, de fato, calmo, não igual, em relação ao que aconteceu nas vezes anteriores, é exatamente nesse sentido que acabei de referir. Agora, quanto à questão da fraude, que o doutor Neito aqui acabou de fazer referência, nós temos que ter atenção. Há questões que podem constituir, há questões, por exemplo, de falhas técnicas, falhas técnicas, não são exatamente preparação alguma fraude. Não, não é verdade. Nem todo o trabalho, toda a técnica evitada pelo homem é perfeito. Há sempre algumas imperfeições que podem surgir. Mas tem 92. E isto, não, estás a referir à questão do registro agora, que é a questão da atualização. Não, o que existiu? Houve também deslocação? Houve deslocação muito. É só ler o livro branco de eleições? A Unita produzia? Não, não. Tem dados. A Unita que produziu este livro, mas a verdade é uma. A Unita é parte do processo. Já se sabia exatamente o que aconteceu em 92. Todos nós sabemos. Foi aquilo que o amigo acabou de perguntar agora, a partir da minha introdução quando falei da questão do fantasma da fraude, que não pode ser uma questão contínua. As eleições de 92 teve uma supervisão propriamente internacional, não é só africana. Houve aqui uma representante do secretário-geral das Nações Unidas, declarou, apesar de ter devido alguma dificuldade nesta ou naquela área, declarou-as livres e justas. Mas o que aconteceu com a Unita? Partiu logo para a guerra, outra vez. Durante 10 anos. É o que o senhor está dizendo. Não, mas é o que se viveu. Eu vivi essa realidade. Eu vivi essa realidade. Então, isso que nós não queremos que se repita, não há razões para isso, é a partir de onde eu disse que até quando vamos parar com essa fantasma antecipada logo de fraude? Qual é a razão? Obrigado. Não se fico. Eu só vou fazer uma pergunta. Eu só vou fazer uma pergunta. naturalmente qualquer processo pode acontecer, é verdade. Mas não necessariamente que isso constitui fraude, não. Não é verdade. Eu quero fazer só uma pergunta. Professor, é possível uma guerra ter só uma parte? Não, não é possível. Era só isso. Não é possível. Sociedade civil, o papel da sociedade civil numa sociedade como a NASA, com muitos desafios que estão a ser económicos. Eu acho que nós temos muitas preocupações e eu acho que nós exageramos um pouco neste tipo de preocupações. qual é o papel da sociedade civil como se nós fôssemos todos um bando de carneiros que caminhassem de um lado para o outro e que não pensassem. Eu acho que a sociedade está a pensar e que vai reagir como está a pensar. E, porém, faz-me confusão um pouco com o Sr. Deputado Nelita Ecuícu que coloque as questões da fraude como se prejudicasse só a UNITA. Isso é assumir que os votos são todos da UNITA das pessoas que são prejudicadas e que foram da Mayanga vão votar na Mavinga ou vão votar ou vão votar no outro lado. Por quê? Eu trouxe elementos de prova. Alguém disse no debate que a UNITA levanta a fantasma de fraudes sem fundamentos. E, portanto, eu trouxe os fundamentos. Em nenhuma circunstância eu disse que isto prejudica apenas a UNITA. Agora, quem organiza sabe quem perde numa eleição não é a UNITA nem é o MPLA não. É o povo que deposita confiança numa governação mais para o cidadão e menos para a elite. Não é os partidos políticos no final de uma eleição não perdem. Tem sempre alguma coisa. Quem perde é o cidadão. Eu não entendo. Eu acho que devia haver aqui um esforço maior não da sociedade civil mas da própria organização como diz aqui o deputado Nelita Quicley para se travar estas dificuldades que nós vamos ter. Por exemplo, o registro eleitoral. Nós vamos ter umas eleições que não são completamente democráticas. São democráticas porque todos nós podemos votar. Mas não existe uma eleição democrática quando as pessoas têm muitas dificuldades em votar que não têm os mesmos meios para votar. Uma pessoa que consiga atravessar que, por exemplo, hoje até numa entrevista na minha rádio o presidente do PRS chamava a atenção pelo seguinte. Ele para conseguir registrar as pessoas na área de influência dele eleitoral na Lunda tem que atravessar determinadas zonas que só do parque ou de helicóptero. Eles não têm condições para isso. E portanto os partidos todos não têm condições para fazer isso. E não existe igualdade no caso nas eleições quando não estamos perante todas as mesmas condições. eu para ir votar vou votar provavelmente vou atravessar a rua e vou votar ali. Mas não vai acontecer com toda a gente isto. Portanto o que se deveria conseguir é que toda a gente tivesse condições para votar e que estas eleições e que estas eleições dessem essa igualdade às pessoas de permitir que elas votassem. E isto dos BOAPs é muito importante. É muito importante porque há muitas dificuldades claro nós já sabemos algumas dificuldades são técnicas claro mas outras provavelmente não são pelas nossas características mas não sei se há esse esforço e acho que deveria haver esse esforço por parte de quem organiza as eleições para garantir que toda a gente pudesse votar quem quisesse votar quisesse votar. Esse é o papel muito mais importante do que propriamente a sociedade civil estar a funcionar. O que a sociedade civil a única coisa que pode fazer de facto é pressionar para que não aconteça para que as eleições decorram dentro da normalidade e que toda a gente possa ir votar. Bom, Naurinho Vieira nós vamos ter eleições digamos num tempo de muitos desafios é a primeira vez que vamos votar com a Covid-19 estamos ainda com muitas restrições mas temos também desafios sociais econômicos apesar de simbolicamente estarmos a sinalar 30 anos de eleições começando por 92 apesar do interregno e 20 anos de paz. Quais são neste momento os grandes desafios na sua opinião para o MPLA? Ora, em primeiro lugar antes de responder a sua questão talvez aqui entrar um pouco na dimensão daquilo quanto já aqui foi dito é evidente que nós temos imensas dificuldades dificuldades técnicas dificuldades humanas também temos relativamente a questão das eleições da criação dos pacotes vamos chamar-los assim ou seja no sentido de se conseguirem os documentos de dar os documentos mas nós temos que acreditar que há uma vontade de se superar os problemas e apontá-los é bom para que se mude por isso é que eu quando falava em mudança não falava na mudança de um paradigma necessariamente mas na mudança dos aspectos que estão negativos ou dos aspectos negativos para criar aspectos positivos e isso pode ser feito na própria liderança do MPLA já aqui foi dito então é necessário compreender esse sentido de mudança desafios há muitos desafios há muitos desafios melhorar o sistema educativo melhorar o salário dos docentes melhorar a vida do cidadão normal que tem um salário muito baixo dar possibilidade distribuir o bem comum para os outros porque veja o seguinte Amílcar Xavier se nós falarmos sociologicamente um indivíduo um cidadão que não trabalha como é que ele usufrui os bens produzidos por uma sociedade ou seja nós somos produtores de petróleo somos produtores de diamante se você não trabalha não tem um salário não tem transportes públicos à altura não tem um sistema de saúde um sistema nacional de saúde à altura não tem outro tipo de serviços que deve apoiar à altura você enquanto cidadão não beneficia dos bens produzidos por aquele país então há toda essa consciência de se mudar e alterar este conjunto de aspectos é evidente que nós vamos votar vamos para as eleições num momento extremamente complexo da Covid-19 não somos os únicos isto é uma realidade global outros já o fizeram e nós teremos de fazê-lo aliás tem-se dito várias vezes o Presidente da República tem dito várias vezes que as eleições são para acontecer e nós todos queremos que vão acontecer agora as dificuldades estas têm que ser minimizadas para que as eleições possam ocorrer sem o mínimo pelo menos no mínimo de constrangimentos e não na dimensão máxima dos constrangimentos porque isso não é bom nem para uns nem para outros nem para todos então eu penso que nesta matéria nós precisamos de fazer aquilo que é possível fazer e há algumas coisas que podem ser feitas qualquer modo com algumas inovações quando está que o professor Paquice parou o voto na diáspora pela primeira vez na história da nossa democracia sim, sim já é um outro dado é só para é um outro dado a adendarmos no direito à democracia para todos os angolanos portanto não houve em nenhum momento votação no exterior hoje os angolanos vão participar é logo quer dizer é mais um salto que se deu no próprio processo da própria nossa democracia portanto esta é a questão fundamental e eu às vezes em outras entrevistas anteriores eu sempre fiz referência nós devemos bolear para a questão da mudança tanto para todos nós quer os atores políticos quer a sociedade civil quer mesmo as questões as instituições religiosas no sentido de construirmos de fato muito bem o nosso país e ultrapassarmos aquilo sempre que nos dividiu é a coisa mais fundamental e essa questão de que eu não estou aqui de uma forma muito assim acérimo a defender a questão da posição partidária do MPLA é verdade que é preciso que mude-se a forma de agir e de fazer e vamos todos para as eleições portanto aquele que ganhar as eleições deve governar como deve olhando sempre para aquilo que é o fundamental melhorar cada vez mais as condições das nossas populações porque essa questão de dizer que o fulano o partido Y Y está há muito tempo aqui em África até temos muitos outros e não é só em África talvez concretamente aqui em África eu queria até fazer referência ao partido que se chama chama Pinduzi da Tanzânia eu penso que houve várias mudanças porque na era do Júlio Nereri não é a mesma era não é o mesmo momento que a Tanzânia mesmo se apresenta mas sempre foi o próprio partido a governar mas com outras com outros líderes que introduziram de fato mudanças periodicamente até que se chegou por exemplo na altura do Johnny Mangufuri que de fato infelizmente faleceu recentemente no ano passado que introduziu reformas profundas sérias para o desenvolvimento daquele país em que de fato quando deixou o mundo dos vivos a população tanzaniana de fato chorou copiosamente de uma forma que deixa de fato a desejar portanto por aquilo que ele introduziu mas foi de um partido propriamente que lutou pela independência daquele país que foi exatamente proclamado na década 60 portanto eu penso que isso não conta o que conta é exatamente a nova alma o novo pensamento isto é que é fundamental para melhor obrigado Penalita Cui com a mesma questão pela primeira vez os angolanos que vivem fora da Angola vão votar é significativo? é sim é significativo por um lado por outro lado infelizmente os votos não vão ser traduzidos em mandato para representar a diáspora no parlamento o que é mau mas é passo a passo chegamos lá é um caminho que se faz andando deu-se este passo vamos aguardar que na próxima eleição o parlamento tenha representação da diáspora para discutirem os problemas da diáspora eu vou pedir também para mais uma vez para responder o professor numa democracia tem que existir alternância o professor não pode vir para este debate passar a ideia de que o MPLA pode ficar o tempo que quiser eu não passei essa interesse por favor por favor senhor deputado não é assim o professor está a dizer o professor não entendere-me mal só dei um exemplo concreto o professor não dê este exemplo não é bom não faça isso eu estou a dizer houve mudanças constantes do próprio partido que programou a independência não estou a dizer que é o MPLA o exemplo da Tanzânia que fica para a Tanzânia se for o caso nós angolanos queremos fazer o nosso caminho a nossa história é isto que eu disse até o princípio cada país tem a sua história deixa eu só terminar o professor já não está a falar por si os teus atos são para os teus netos e deseja o melhor para esta Angola eu não quero ser apenas um deputado que como se os do MPLA fossem os únicos destinados para governar este país o seu filho também ou o seu neto pode chegar a ser presidente da Angola não necessariamente sendo do MPLA e por que tem que me inculcar na mentalidade das pessoas que é normal que um partido esteja o tempo que puder e vai mudando lideranças apenas como o que acontece em Moçambique e em outras partes da África não nós africanos também merecemos alternância nós africanos também merecemos desenvolvimento e se as pessoas voltarem no MPLA não isso é um autor não por favor está a construir uma narrativa que não é aquilo que eu acabei de dizer está a construir uma narrativa contra mim que não é isto que eu não estou a construir eu estou a repeter eu estou sempre a entender o mal talvez seja isso sim sim não é que as pessoas vão votar sempre não é possível numa democracia um partido ganhar cinco vezes consecutivas não é possível no México os partidos o México o México o México houve uma transição uma transição no fim de 70 anos há claro há claro e nós estamos a 50 anos também então não é pouco tempo agora não nos dão mais 50 anos por amor de Deus dois anos seis meses para terminar já é muito e se os deputados votaram mas se o deputado não é discutível é discutível é assim não é problema é isso é assim uma coisa é vencer uma coisa é vencer pelas urnas com verdade eleitoral e eu já demonstrei aqui por A mais B que as eleições em Angola não têm sido justas e o senhor dirige uma rádio que todos os dias tem um fórum senhor deputado as eleições serão livres e justas quando o Nito é vencido eu tenho um exemplo muito claro é normal que o neto do professor Paquice tenha um partido amanhã e venha a suceder o MPLA é normal agora não está dito que só a democracia quando a Unita vencer poderá ser a Unita como poderá ser um outro partido que é normal desde que quem vencer as eleições tenha simpatia dos angolanos e vença de facto aí estou de acordo isto é que nós temos que desejar agora eu não posso aceitar que se passe uma ideia de que um partido fica no poder o tempo que quiser e vão mudando apenas lideranças não é o tempo que quiser não é bem assim isso não é bem isso não é isso não é bem assim agora temos que fazer um jogo limpo só isso ok isso é que o jogo limpo o jogo limpo permita o jogo limpo permita permita que quem está a fazer mal a dirigir mal o país que eu considero um gestor circunstancial vá para a oposição no fim de 5 anos neste momento nós estamos no fim do mandato é de julgamento o que nós estamos a constatar por exemplo no final do mandato o governo provincial de Luanda está a mandar fazer cozinhas comunitárias em todos os distritos está a oferecer motorizadas não faz isso no princípio do mandato porquê o que está a fazer no final do mandato agora é tempo de fazer balanço não é tempo para iludir o povo com cozinhas comunitárias atenção é nisso que eu vou o aumento do salário o aumento do salário o período definido são políticas eleitoralistas posso dizer e não vai acabar porque isso eu penso que aqui é uma questão que eu considero interessante retirar o mérito de quem ganha é também retirar o mérito de quem perde também é possível sim também é retirar o mérito de quem ganha é também retirar o mérito de quem perde ganhar o doutor Laurindo está a dizer bem ganhar 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 há quem não ganha há quem subver da vontade é diferente e isto é que é perigoso é diferente não é perigoso é a realidade posso terminar pode isto é muito perigoso sabe porquê e voltamos à questão da psicologia do cérebro da política porque há um dado momento que as pessoas ouvem o clamor do povo e acreditam que o povo vai votar neles e criam expectativas criam expectativas muito altas sem olhar para esta questão do cérebro da política e quando perdem avançam sempre com a ideia da fraude a questão não deixe só terminar doutor Laurindo eu respeito o seu fundamento e deixa-me dizer eu tenho uma admiração muito profunda por si o inverso é válido porque o senhor está aqui mesmo como académico a defender o seu MPLA tudo limpo e está a defender bem permita a humildade de dizer obrigado concordo mas é ganhar bem eleições bem realizadas uma eleição bem realizada com transparência em que a UNITA cobriu o país tem militantes para ser delegados da lista foram credenciados no final tem a ata eleitoral e que dita a derrota está-se a referir ao passado ou está-se a referir ao que vai acontecer doutor eu espero que quem está a organizar o processo não esteja a ouvir e pelo menos eu estou aqui a afirmar com toda a responsabilidade que a UNITA tem o processo dos delegados de Lisboa sabe nas eleições de 2017 até os comissários nacionais sete comissários nacionais não assistiram o escrutínio o mandatário da UNITA não assistiu também é só para lhe dar este dado esconderam o que? como é que você no final desta eleição você vai dizer que não houve fraude? como? estou a perguntar agora se vamos corrigir este ano é uma coisa espero que nos estejam a ouvir e corrigem vamos ser democráticos vamos ouvir o Emílio Fernandes mas eu não tenho a terminar posso terminar era a vez do Emílio Fernandes já lhe vou falar mas não sei ter a terminar está tudo bem a democracia tem destas coisas tenho a falar eu fico eu só fico aqui preocupado porque eu acho que há aqui um acho que já está que a UNITA já se está a preparar para dizer que é o fraude não que vai haver fraude e que os resultados não vão não a UNITA está preparada para aceitar os resultados desde que as eleições sejam realizadas num clima de transparência e que essa transparência conduza a verdade eleitoral isso é bom só isso vamos mesmo aceitar o presidente Adalberto vai ligar para o presidente João Lourenço para felicitá-lo estamos à espera também que numa eventual derrota do MPLA o presidente João Lourenço liga para o presidente Adalberto para felicitá-lo mas falta-nos saber se o MPLA também vai aceitar o resultado mas tem que aceitar com toda a transparência é uma questão política mas eu fico preocupado mas tenho razão para ficar preocupado então estamos aqui no mundo hipotético no mundo das hipóteses porque em eleições não há vencedores antecipados isso não há isso claro então se o MPLA hipoteticamente perde as eleições não aceita os resultados porque porque é que não haveria de aceitar os resultados como é que vai governar como é que vai viver vai arrastar o país para uma guerra para um sistema para um sistema de intranquilidade eterna vai forçar governando nestas condições eu acho que isto é uma questão que nem sequer se põe da mesma forma mas também aqui temos que dizer o seguinte o problema muitas vezes não está apenas em quem vence também está em quem perde a Unita está disposta a aceitar os resultados dizendo que não houve fraude porque este é o maior problema estamos aqui a falar dos fantasmas cada um vem com os seus fantasmas tralo as costas e quando alguém vai para um processo eleitoral com os fantasmas da fraude ainda que elas não existam porque este é o problema das crenças adquiridas todos nós temos as nossas crenças adquiridas e se eu adquiri as crenças desde 92 que os processos têm sido viciados ainda que eles não estejam viciados as minhas crenças vão dizer que sim este é um grande problema e é necessário porque isso é só mesmo para terminar só para terminar se nós olharmos para o povo angolano há um grande nível de consciência da população a população de 92 já foi dita aqui pelo professor não é a mesma e nem podia do ponto de vista longitudinal nem podia nós temos uma população nova jovens mais conscientes dos seus direitos dos seus governos os partidos políticos da oposição quem acompanha também cresceram muito amadureceram muito mas o partido que o governa também amadureceu ela também amadureceu muito e não interessa de quem quer que seja que o processo eleitoral seja fraudulento agora só para terminar nós aprendemos na história com o doutor João Ney Savim quando digo nós digo nós no contexto angolano nós no contexto angolano isto é para falar das motorizadas que estão a ser oferecidas como a fraude eleitoral e outros bens João Ney Savim dizia um dado momento a metáfora ou a analogia pode não se impor mas ele dizia o seguinte ele dizia o seguinte quando se está a morrer afogado não se olha a mão que nos salva e dizia isso porque porque um dado momento se tinha aliado ao apartheid o regime mais nefasto que já apareceu em África e ele aliou-se e quando lhe perguntou porque é que fez isso eu disse não estou a morrer afogado então quer dizer nós devemos construir o futuro mas não esquecer o passado porque o executivo atual não está em fim de mandato vai terminar o mandato está num processo mas não vai deixar de fazer as coisas que deve fazer está em fim de mandato está bem está em fim de mandato mas ainda não terminou o mandato agora não faz sentido não faz sentido esse exemplo da aliança que o doutor Savimbi não faz sentido não sabe por que faz sentido também devia ter dito com coragem que o doutor Savimbi nesta sua aliança tratou com os sul-africanos para a libertação de Mandela por exemplo gostaria de ouvir isto pode ser quer que me responda não, não não é me responder queria que dissesse sim, poxa mas é mesmo responder apenas que dissesse não é assim vou responder eu não sei como é que eu respondo eu tenho muitas dúvidas sobre esse tratamento não, é ele tirou uma palavra da boca 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 ele não tem discurso aquela visita que se fez não, tem discurso o doutor Savimbi deixa-me ouvir então agora falta um elemento importante que o doutor Nelito fez na sua abordagem a última abordagem que de fato eu penso que é nisso tudo que nós estamos a tocar que cada momento cada etapa tem que haver um melhoramento essa questão de não credenciamento de vários mandatários que se fez referência nas eleições anteriores eu penso que é uma questão também que nós podemos de fato melhorar melhorar chamar a atenção para que se melhore de fato para que não se crie não surjam mais problemas de ABCDXG eu penso que as questões de credenciamento devem se antecipar de verdade na medida que eles vão ser vão ser muito obrigado doutor Lourindo eu quero lhe falar com responder-lhe diretamente não porque estou a contestá-lo mas por causa de uma observação que faz aqui é certo que o governo ainda não acabou o mandato não acabou mas é correto por exemplo fazer este tipo pronto percebe-se que é eleitoralista e que o governo tem o seu programa e que muito mais coisas vão acontecer nos próximos tempos mas é correto de repente começar a haver uma chuva de motas e chuva de carros e chuva e chuva de benesses e chuva de salários e chuva e chuva por tudo é correto fazer isto neste momento a pergunta é esta porque uma estratégia eleitoral pode passar por muitas por muitas fases pode não ser assim tão evidente pode não ser assim tão básico no fundo é básico este tipo este tipo de campanhas de campanhas que se faz e que provávelmente até pode até ser prejudicial ao MPLA digo eu porque o MPLA pode chegar a determinada altura ou o eleitorado do MPLA pode chegar a determinada altura e pensar isto que se está a pensar eu posso beneficiar com a mota mas depois como eu já ouvi uma campanha que a Unita fez nas campanhas eleitorais aproveitem as motas para ir votar na Unita quer dizer para se deslocarem para a mesa de voto é que isso também pode funcionar ao contrário não é a mim parece-me que não é não parece muito correto que se faça este tipo de campanha tão massiva nesta forma que vai acontecer e eu estou a dizer que não que seja agora massiva porque eu acho que vai acontecer nos próximos tempos nos próximos meses até agosto vai chover muita coisa vai chover muita fruta para toda a gente parece chega a determinada altura que até parece ser uma atitude de desespero o MPLA pela primeira vez a mim parece-me que está numa situação em que pela primeira vez se sente ameaçado coisa que não acontecia que nunca aconteceu com o MPLA o MPLA sempre esteve tranquilo nas suas eleições independentemente de tudo que se possa dizer que há fraudes ou que não há fraudes como o deputado E. Clico está a dizer mas o MPLA sempre viveu com grande tranquilidade todas as eleições estas eleições não está a viver com essa tranquilidade e este novo pensamento esta esta questão da mudança que o próprio doutor Laurindo também refere aqui as pessoas entendem isto como mudança como uma outra forma não entendem a mudança dentro do MPLA estão a entender muitas vezes que esta mudança pode ser uma mudança de partido e de quem vai estar no poder a mim parece-me que há uma atitude muito de desespero por parte do MPLA nesta questão e que pode funcionar como ser um ter no pé Lauren B. É necessário sempre ter um cuidado na análise das ações e dos discursos aquilo que pode parecer desespero pode não ser desespero pode não ser agora e aquilo que nós dissemos em instantes o povo cresceu de tal forma em matéria de consciência política cresceu de tal forma em matéria de abordagens eleitoralistas que o povo sabe o que quer sabe para onde vai sabe o que deseja e isto funciona para os dois lados isto funciona para os dois lados e aqui o mais importante é o povo saber o que quer e quando o povo sabe o que quer e sabe o que está a ser feito e o que é que podia ter sido feito e não foi feito o povo também sabe dar as respostas necessárias e aí a questão é esta então durante este tempo todo não foi feito uma série de coisas e de repente acompanhava durante muito tempo a política portuguesa o Valentim Loureiro na Câmara do Gondomar oferecia frigoríficos faltando 3 ou 4 dias para as eleições claro está bem claro e ninguém dizia nada e era um ato que se considerava normal não é que estão não que sendo normal não estes eles consideravam um ato normal mas o Valentim Loureiro oferecia frigoríficos dava beijinhos então também considera normal as pessoas derem beijos mas depois já não querem saber de nada então dizer um conjunto isto não é só quem governa também quem está na oposição claro sim também baixa também baixa para as massas mas depois do processo eleitoral esquece-se mas é o normal nas campanhas mas caros intervalo 22 horas e 32 minutos é debate livre na televisão que mudou a televisão debate livre pela paz democracia e desenvolvimento assim vão votar os angolanos em agosto próximo este é o lema destas eleições às quintas que o nosso país vai realizar Emílio Fernando não falou sobre a importância do voto na diáspora o que vai acontecer pela primeira vez eu acho que é um momento significativo é histórico e ainda bem que isso acontece porque não há angolanos de primeira e angolanos de segunda as pessoas estão na diáspora é preciso perceber muito isso muito bem há muita gente que está na diáspora não porque é mas porque não tem outra solução é um desespero e portanto é muito importante que votem eu acho que vai ser um pouco é um tiro no pé também do MPLA porque eu acho que o MPLA vai perder muitos votos na diáspora porque muita gente que está na diáspora sobretudo nos últimos tempos fugiu por causa das condições sociais que a Angola tem e há muita gente hoje a tentar fugir da de Angola precisamente por causa das condições sociais querem fugir da miséria querem fugir da fome querem fugir das condições dos crimes querem fugir destas coisas todas que nós estamos a assistir todos os dias e estão e estão a ir para fora e querem ir para o estrangeiro às vezes e estão no estrangeiro sem condições nenhumas é bom que se pensasse e nós todos devemos pensar muito nisto que as pessoas estão a fugir em desespero como já não se via há muito tempo como não se via antes de 2002 que as pessoas estão a fugir para o estrangeiro sem condições nenhumas muitos muitos a fuga clandestina muitos a viajar a viajar de turismo e depois ficam já lá já não querem já não querem regressar e isso deve-nos preocupar deve-nos preocupar seriamente se estas pessoas vão votar não sei se vão votar porque se calhar não estão legais porque muitos deles estão muitos deles estão ilegais porque fugiram mesmo mas se vão votar vai ser um voto de protesto certamente Lourinho de Vira a educação cívica eleitoral vai ser muito importante nestas eleições em qualquer eleição mas nestas serão muito serão extremamente importantes e isto também é da responsabilidade perdão da responsabilidade dos partidos políticos não é? é necessário que eduquem o seu eleitorado porque a dimensão cívica pressupõe reconhecer o significado do outro na vida política da mesma forma que nas relações interpessoais eu não existo sem o outro o outro é um portador de significados e de sentidos na vida partidária e política nenhum governo pode existir sem uma oposição e nenhuma oposição existe sem um governo sem um partido neste quesito a educação cívica é importante para que uns não instrumentalizem outros para que uns não sejam vistos como os maus da fita e estou a falar aqui dos dois lados quer do lado quer do outro então é necessário que aquele que vota seja educado é necessário que a educação cívica seja o baluardo fundamental até para dirimir pequenos conflitos agora é bem verdade e evidente que isto também passa pela construção da personalidade de cada um porque há aqueles eleitores que são mais radicais individualmente aqueles que não aceitam determinadas derrotas aqueles que acham que a partida nós vamos ganhar nós ganhamos mas isso tudo é possível com uma formação cívica muito bem fundamentada porque nestas circunstâncias ainda que haja e haverá sempre perdedores e vencedores mas é a democracia que ganha e se nós tivermos um povo cívico um eleitor cívico fica muito bem para evitarmos até intolerância da lei de cívico sim só da mesma opinião os partidos políticos têm que fazer um trabalho profundo de educação cívica os eleitores fundamentalmente aos seus militantes para aprendermos a viver na diferença votar na paz e que uma eleição não é o fim é apenas uma eleição é apenas um ciclo que termina e começa outro terminada a eleição começa a preparação de uma nova eleição para quem eventualmente perdeu começar a preparar-se para a próxima vitória e estas eleições fundamentalmente precisam ser bem trabalhadas e o discurso dos políticos as lideranças do topo tem que ser um exemplo os políticos deviam deixar por favor os egos quem sofre no final de um processo mal resolvido entre as lideranças do topo é o povo o cidadão comum e devíamos evitar que o cidadão comum que já sofre bastante pague o preço mais alto da irresponsabilidade às vezes nossa José Pequice Menor só estamos a falar da educação cívica e eleita se tem problema amigo eu penso que a educação cívica é algo muito importante e eu não sou repetitivo daquilo que o colega já que era bom de dizer no painel que os partidos políticos têm que se assumir de fato com este processo de educação cívica da nossa população para que dentro de nós saia a cultura de sabermos viver unidos na diferença repito para que de fato dentro de nós portanto se efetive se fortifique cada vez mais a mentalidade de sabermos viver unidos na diferença quer dizer significa dizer apesar de eu pensar diferente do outro devo exatamente respeitar a opinião de outro e o outro também tem que respeitar a minha opinião mas dentro da mesma unidade que é exatamente o nosso país que é Angola essa é a questão fundamental porque as diferenças do passado já nos levaram a extremos perigosos e já perdeu-se muito 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 sangue nesse nosso país não se justifica a resolução dos problemas que nos dividem deve se basear através do diálogo e é o diálogo que deve nortear hoje amanhã e sempre para as futuras gerações do nosso país é muito importante e é muito importante que os partidos incentivem a tolerância a tolerância a tolerância de toda a gente a tolerância do quem pensa diferente e de quem não pensa daquilo de acordo com o partido com que nós temos no coração nós às vezes assistimos a muita intolerância sobretudo nas redes sociais esse como dizia Humberto Eco esse reino da imbecilidade que de repente nos assaltou e tomou conta e tomou conta do pensamento quase todos nós e deveríamos ter um bocado de cuidado e aí a responsabilidade dos dirigentes partidários para permitir a tolerância não é por o facto de uma pessoa dizer determinado fazer uma crítica ao MPLA que é anti-MPLA ou fazer uma crítica à UNITA que é anti-UNITA e vice-versa que é pró-MPLA e pró-UNITA e esta confusão esta mistura entre o sentimento e o pensamento permite que haja às vezes até assiste-se a muita intolerância sobretudo hoje na internet nas redes sociais que nos preocupa bastante e que os políticos têm uma tremenda responsabilidade Obrigado e aí com as redes sociais que nós vamos fechar o nosso debate de hoje Larindo Vieira redes sociais em termos de eleições vão exercer um grande vão exercer um grande papel tal como já têm feito não só contra as redes sociais pelo contrário que seríamos nós sim as redes sociais hoje e deixe-me dizer algo ou deixe-me dizer algo aos nossos telespectadores a comunicação social tem um papel fundamental não só nesse processo litoral mas também no sentido de dar voz a quem não passa nas redes sociais e passa apenas pelas que não passa pela comunicação social principalmente a pública e passa apenas pelas redes sociais porque muitas vezes quem faz as notícias nas redes sociais quem coloca notícias nas redes sociais ele coloca uma unidade de sentido retirada de uma unidade de contexto e você só tem um excerto e a análise é feita com base nesta unidade de registro o que é mal se nós tivermos discursos entrevistas de diversos líderes políticos na comunicação social nós teremos melhores condições de poder fazermos uma análise e uma desconstrução dos discursos as redes sociais neste momento em certo sentido às vezes até têm maior uma maior profundidade em relação a alguns meios de comunicação social a União teve uma batalha informativa nas redes sociais travam travam sim e não podia ser de outra forma não podia ser de outra forma mas não no sentido de quem ganha as redes sociais é no sentido sim de como é que os militantes como é que como é que os partidários do primeiro partido olham para o objeto político e postam nas redes sociais as suas as suas as suas as suas atividades e nós vamos consumindo vamos consumindo não temos como fugir desta realidade isto faz parte do projeto de modernidade e o projeto de modernidade nos vai ensinar que as redes sociais ocuparam um lugar de destaque tão grande na nossa vida que os partidos políticos até a religião hoje a religião também utiliza as redes sociais já não podemos viver sem elas quer queiramos que não muito obrigado redes sociais em termos de eleições sim elas vão já jogam um papel bastante importante temos que utilizá-las melhor principalmente para ajudar também a cultivar este clima de tolerância que vezes há temos que arriscar dar uma opinião que contraria inclusive os nossos seguidores para educá-los acho que este deve ser o papel fundamentalmente das lideranças políticas neste momento elas têm um papel bastante importante mas elas devem ser elas ganharam grande protagonismo também pelo menos ao nível da política tendo em conta a exclusão que existe dos meios de comunicação social tradicionais à oposição eu espero sinceramente que melhorem haja maior abertura da comunicação porque no final do dia quem governa quer acompanhar o que eu faço e é obrigado a ir para as minhas redes sociais ver o que é que eu disse ou até ponho gente a me seguir que é desnecessário quando devia estar numa atividade a cobrir e tem a oportunidade de acompanhar do primeiro ao último detalhe o que parece é que as redes sociais ficaram para um grupo menos privilegiado e a comunicação social tradicional ficou para os privilegiados esta é a ideia que se passa mas eu volto à questão da educação das redes sociais dos seguidores dos militantes nas redes sociais é bastante importante eu nos últimos tempos sempre que vou a um bairro tenho a sorte de cruzar sempre com militantes do MPLA estão sempre lá onde eu vou realizar uma atividade onde vamos fica melhor assim estão sempre está lá sempre o MPLA realizar atividades e eu faço questão de fazer sempre uma fotografia com elas para dizer o seguinte a mesma facilidade que eu tenho de sentar com um membro do comitê central para tomar um café é a mesma facilidade que eu tenho de encontrar um militante do MPLA de base para dar um abraço e fazer uma fotografia eu acho que mais do que isso não posso fazer muito muito obrigado José Paquice Mendoza redes sociais neste período ainda de pré-campanha eleitoral sim, sim amigo eu penso que é importante o papel das redes sociais eles a ação das redes sociais é irreversível daqui para frente apenas é que de fato o jogo é um papel que contribua na educação da própria nossa sociedade essa é a questão fundamental penso que os colegas do painel é o que acabaram também de dizer é fundamental isto e isso até eu estendo até aos órgãos de comunicação social no seu todo não só do Estado queira privados também todos devem contribuir nesse sentido porque se num determinado órgão público sai um discurso incendiário e também num outro órgão público privado também sai um discurso incendiário isso não constrói nada daquilo que nós pretendemos isso fica muito bem claro tem-se ouvido várias vezes que este elemento de pluralismo e desenvolvimento portanto da portanto da comunicação social deve existir nos órgãos públicos do Estado não é verdade há uma carteira há uma carteira profissional portanto há um código que deve se respeitar que é exatamente para os jornalistas e se os jornalistas encontram-se quer nos órgãos públicos quer nos órgãos de comunicação social públicos quer privados então todos têm que ter aquela teontologia profissional que baseia-se na imparcialidade do tratamento das matérias propriamente que ocorrem na sociedade é muito fundamental isto só isto é que pode contribuir exatamente na educação do nosso povo quer as redes sociais que devem ser usadas utilizadas de forma correta quer mesmo também os órgãos de comunicação social principalmente nessa fase que estamos agora que se aproxima da realização das eleições se assim se eles agirem todos desta maneira eu acredito que vamos lograr muito na questão de consciencialização do nosso povo e que depois esse povo venha a legitimar quem poderá de fato dirigir o país no futuro sem qualquer problema sem exatamente tumultos porque muitas vezes tumultos no passado sempre partiram mesmo dos homens de comunidade social hoje já complementado com outro instrumento importante que é as redes sociais sempre foi assim portanto isto não interessa para o país não acredito muito obrigado Emílio como é que vamos então combater as fake news das redes sociais essa deve ser a nossa maior preocupação e mais uma vez eu repito o papel aqui dos políticos também é muito importante não só em termos individuais mas também em termos em termos coletivos porque nós estamos a assistir a campanhas inacreditáveis nas redes sociais algumas delas para denegrir até imagens como nós assistimos que por exemplo o presidente da UNITA foi uma das principais vítimas de uma campanha enfim até hoje muito suja durante bastante tempo e isto foi uma campanha das redes sociais agora quem a fez e como fez as redes sociais e a imprensa tradicional e pronto a imprensa é tradicional mas estamos a falar nas redes sociais e devemos ter algum cuidado com isto sobretudo como é que nós vamos tratar as fake news e os cuidados que nós temos que ter enquanto jornalistas porque normalmente o que é que acontece é que o primeiro impacto que nós temos é para nós a notícia surge-nos a nós e muitas vezes não é verdadeira é mentirosa e nós temos que ter esse cuidado pelo menos nós na Rádio Essencial temos esse cuidado de verificar sempre se é uma informação correta ou não as redes sociais trazem um outro elemento também importante e que eu acho que estão a confundir um pouco a opinião peço desculpa estão a confundir um pouco a opinião e as expectativas porque a realidade do país não passa não é as redes sociais nós temos 7% de pessoas que frequentam ou usam a internet permanentemente a realidade do país não é essa somos 30 milhões de pessoas e a realidade do país não é o que se assiste nas redes sociais e eu acho que até a Unita também confunde um pouco isto porque acha que vai ganhar as eleições porque tem um peso considerável nas redes sociais temos aqui por exemplo a Nelita Ecuíco que é uma das pessoas com grande peso nas redes sociais mas não quer dizer pelo facto desses seguidores todos que a Unita possa ganhar as eleições por isso e eu acho que também há uma grande confusão do papel das redes sociais e como é que as redes sociais estão a funcionar e se calhar vamos ter baldes de água fria quando percebermos todos nós que não é propriamente a realidade do país não se reflete não se reflete na internet está muito longe disso eu tenho só apenas este receio que se confunda às vezes as redes sociais se confunda não tem acontecido muitas vezes que acha que aquilo que vem nas redes sociais é notícia que aquilo é verdadeiro e é nisso que nós temos que ter um grande controle sobretudo o autocontrole no meu caso porque sou jornalista e tenho uma rádio e esse lado eu tenho pelo menos tentado proteger o que é que é de facto informação e ser o mais correto possível Muito obrigado vamos então votar pela paz pela democracia e pelo desenvolvimento em agosto próximo já só faltam seis meses o presidente da república deverá convocar os angolanos para este pleito em maio à luz da constituição da nossa república foi o debate livre vou agradecer a vossa presença a vossa simpatia venham mais vezes aos debates livres da TVZ muito boa noite e já sabem que há mais para ver na TVZ muito boa noite obrigado tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri